E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera! Estamos aqui exatamente onde a gente parou, né, no vídeo passado. A gente tem que destruir o reino de Wu, da lei de Wu, que é a nossa inimiga aqui. E tentar sobreviver aos inimigos que ainda estão aqui, vivos aqui, que vão dar trabalho pra nós, né? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Eu vou passar o turno aqui porque a gente já ficou... Já ficou muito tempo aqui, né? Perdendo, vambora. Caramba, galera! Vou dizer uma coisa, mano. Tem muito inimigo aqui. Um filho meu chegou à maturidade. É o seguinte, tem muito... Como é que se diz? Muito inimigo... Pelo mapa. Enchendo o nosso saco. Deixa eu ver as armaduras que dá pra equipar nos personagens aqui. Pronto, equipa nele. Essa daqui. Tem uma armadura boa pra ela, ó. Eu não tinha equipado armadurazinhas nos personagens. É uma boa equipar. Não tem item bom pra você, não, querida? Tem um livro. Aê! The book. The book is on the table. É o seguinte, galera. Pera aí, esse arco aqui não faz sentido nenhum equipado nesse cara, né? Pelo amor de Deus, tem que ser o... O porcão. É o seguinte. Esses inimigos aqui, olha o que eles fizeram. O cara vazou daqui, mano. Eu vou tomar o porto pra mim. Cara trouxa. Eu vou tomar esse porto pra mim. E a Sun Reni, que é a nossa personagem aqui. Deixa eu vir até aqui. Eu vou tomar essa casa de chá. É minha, acabou. O San Kuan deve me atacar. Esse negócio é chato, mano. Eu tomo um, ele pega o outro. Aí fica indo e voltando, tá ligado? Esse negócio é chato. Deixa eu ver como é que tá a guarnição desse lugar aqui. Olha. Eu vou recrutar mais gente pra ajudar essa moça aqui. Esta jovem dama. A Lady Xi pode ajudar ela. Pronto. Ajuda ela, Lady Xi. A Lady Xi vai ajudar ela para um caramba aqui. Talvez eu recrute mais uma pessoa aqui pra ajudar. Um comandante. Alguém com uma aura boa. Alguém com uma aura de bufar os personagens em volta. Que posso usar uns cavalos bons. Eu vou usar essa mulher aqui, que ela é barata. Vamos lá. Eu adoro, eu adoro a dublagem do Total War Three Kingdoms. Não vou equipar nada nessa mulher aqui. Ela é nível 1. Olha. Ah, ela tem uma armadura boa pra equipar. Vou equipar, vai. Por mais que ela seja nível 1, vou equipar uma armadurazinha nela. Esse cavalo é um lixo. Vou me equipar uns negócios aqui de comitiva. De manutenção de comitiva? Não. Cadê? Tem uns negócios melhores aqui. Aquilo. O livrinho de moral aqui. Pronto. Moral e bons costumes. Eu acho que eu consigo me defender desse cara aqui. Ele tem unidades porcas. Bem fraco. Vamos lá. Vamos bufar o cara aqui. Esse cara aqui, qual buff? Ele é vingança. Permite assustar? Flexibilidade? Mais reposição ao comandar? Acho que não, hein? Vamos pegar fúria vinculante. Jarretada. Qual que é melhor? Acho que fúria vinculante é muito melhor. Só que tem uma questão. Assustar é bom. Essa passiva de assustar é importante. Então vou ficar com ela. Tem mais o pod nível aqui. A gente tem que tomar uns cuidados aqui, né? Enquanto a gente tá avançando. Esse cara é administrador de uma província, né? Então ele vai continuar administrador. Não vou fazer mais nada com ele. Olha aqui o meu selvagem. O bom selvagem está aqui. Vamos subir aqui. Era ele que eu tava mandando vir pra cá, pra cima, né? Agora que eu me lembrei. Bom. Vamos vir aqui embaixo. Tadinha da mulher. Eu vou tomar a cidade com ela junto. Tadinha, mano. Lutar a batalha noturna? Ah. Vamos tomar a cidade sem lutar com ela. Depois a gente mata ela. Pronto. Perdemos pouquíssima vida. E ela até fugiu lá pra cima. Olha que otária. Eu poderia até subir ali, não poderia? Não, não tenho range. Terminamos de tomar o lugar que já era nosso aqui. Qualquer exército aqui que vier pra cima da Lady Wu vai tomar pau pra esse exército aqui. Eles não aguentam porrada com esse exército aqui. Esse exército aqui dá um coro em qualquer um. Dá pra recrutar mais alguém? Acho que dá pra recrutar um duelista, não dá? Vamos recrutar esse duelista aqui. Vamos recrutar mais lanceiro aqui. Pronto. Quatro lanceiro. GG, mano. É o que eu preciso fazer no momento. Fortalecer meus exércitos existentes. Meus exércitos existentes. My armies. Vamos vir pra cá. Eu acho que mais um turno, galera. Vai levar um, dois... Cara, vamos vir pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Eu acho que se a gente invadir aqui o território e já tomar a capital da Lady Wu aqui vai ser uma vantagem absurda. Cadê o outro exército daqui? Faltava tomar essa cidade sim aqui. Lembrando, tá? A gente tem que derrotar pelo menos a Lady Wu que tá do nosso lado que ela é a nossa rival ao trono da China. O resto não é rival, mano. Só a Lady Wu. O resto dos personagens todos são insignificantes. Eles não dão conta da gente, não. Cadê os outros exércitos? Ah, o exército da Mulher. É o exército da Mulher. The Army of Mulher. Esse cara vai se ferrar, mano. Se ele atacar a gente aqui. Esse cara vai apanhar. Eu tenho fé que esse cara vai apanhar. O do reino dela tá bem espalhado aqui, ó. Por aqui, por aqui. Olha. É aquilo, né? Vamos rezar pra gente conseguir dar certo aqui. Não teria por que recrutar mais alguém aqui nesse exército aqui. Acho que não. Vamos recrutar esse maluco aqui. Shi Wan. Pronto, Shi Wan. Vamos recrutar mais um machadeiro. GG. Pronto, temos um exército meia boca aqui. E vai dar conta de fazer algum estrago se ele pegar algum inimigo emboscado, né? Foda são essas unidades do cara. Eu tenho um selvagem que já vem com uma comitiva de tigres, né? Mas ele mesmo não pode recrutar mais tigres. Bom, vamos diminuir aqui o tributo pra não ferrar a ordem pública. O San Kuan vai tomar esse negócio de ferramenta aqui. Ou isso é uma cidade? Putz, isso é uma cidade. Eu acho que ele vai... Hum... Pera aí. Quanto que custa pra terminar essa obra aqui? 600? 600. Não adianta. Próximo turno a gente vai ter que emboscar o San Kuan pelas costas aqui. Vamos passar. Hum... O Yuan Shao quer paz com o Império Han? Cara, acho que eu vou fazer paz com o Império Han. Eu não quero ter problema com o Yuan Shao. Porque o Império Han não é mais um problema. Maldito San Kuan. E se a gente lutasse isso aqui, galera? Vamos lutar isso aqui? Vamos causar muitos danos no San Kuan. E tentar matar um desses generais aqui. Vamos lá. Seguinte, galera. Caramba. Hum... Onde é que fica o centro dessa cidade aqui? Não... Ah, tem bem aqui o centro da cidade. Olha, é o seguinte. Vem os três espadachins aqui. Hum... Vem aqui também. Não tem como, tá? Fazer diferente isso aqui. A gente tem que usar os cavalos aqui... Pra matar os inimigos do lado de fora. Tem um arqueiro. Tem sempre um arqueiro. Eu vou bater onde não tem general. É onde não tem general que eu vou. Vamos lá. É onde não tem general que eu vou. Vai ser... Vai ter uma batalha de... De cavalo pra cá. Beleza. Deixa os generais aqui. Eles não têm a habilidade de fazer... Muralha de escudo, né? Só tem guarnição aqui, mano. A guarnição serve pra isso, galera. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Hum... Pra que guarnição forte... Não consegue defender... Ela ajuda a gente a fazer esses estragos aqui nos inimigos... Caso eles venham tentar matar a gente. Eu poderia usar os cavalos pra matar os generais inimigos... Mas não valeria a pena. É melhor usar eles pra matar... Algumas unidades. Porque esses espadachins dão conta... De tretar. Cara, vamos vir aqui. Só tem um lanceiro. Esses caras são muito fortes, velho. Agora que eu tô vendo os machadeiros inimigos aqui. Ah, e a moral dos cavalos... Ela vai diminuindo, né? Tem esse problema também. Vamos vir pra cá. Pronto. Vamos matar os carinhas aqui. Por que eles estão em linha reta? Tipo, meio bugadinho. Estranho, né? Os caras já estão invadindo aqui, capturando tudo. Eu não tô nem aí, mano. Não tem muito o que fazer. Mata aqui os arqueiros aqui. Faz um estraguinho. Foge. Foge, milícia de arqueiro. Foge. Pronto. Agora que a gente matou esses caras, a gente corre pra lá. A gente corre de volta pra cá, pra torre. E atrapalha os caras aqui. Não tem o que fazer, não. Alguns vão só morrer. Ah, os caras já estão até chegando aqui, mano. O que eu faço? O que eu faço, meu irmão? O que é o irmão? Uma fraternidade. Edinaldo Pereira, galera. Eu vou ter que meter os caras em cima dos inimigos. Olha, tá fugindo aqui os cavalos inimigos. Tá dando meio certo aqui nossa estratégia. Vamos vir pra cá agora. Vamos vir pra cá. Ataca aqui. Por que que o jogo reconhece como uma grande ameaça ou general? Não entendo. É, mano. Não vai dar pra fazer aquilo que eu pensei que desse pra fazer, não. Os inimigos, eles vão acabar... dando trabalho de qualquer jeito. Não adianta, não. Esses... Esses espadachins aqui não dão conta de segurar... De segurar o tranco aqui com o cara, não. É, mano. Eles fogem. O general inimigo dá a assustar, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem a assustar. Não adianta. Maldição. Se não fosse o general inimigo com a assustar, tava tudo certo. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta. Não adianta. Acabou. Vamos só encerrar Aê Os caras entraram em guerra Yan e o reino de Yuan Ou Yan lá em cima E o ducado do Sal, sal Cara, esse maluco aqui Eu ganho dele fácil Com o meu exército principal Ó, o cara desistiu de me atacar aqui O meu full stack aqui Vamos Aqui é Lady Wu também Aqui é Lady Wu também Tá, vamos vir aqui com o velho O Xixi Vamos adentrar O território da inimiga aqui Se esses caras aqui aparecerem Aqui na frente, a gente acaba com eles Essa daqui Essa personagem aqui Que tava de guarda Eu acho que eu venço esses inimigos aqui Fácil, fácil, velho Talvez eu devia se recrutar mais cavalo Eu vou recrutar mais dois Mas eu venço esses caras aqui Vamos vir pra cá Se ele me atacar, ele vai tomar tiro de balista Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá e fazer aquela emboscada maneira Pronto Esse cara aqui Hum, esse cara aqui não devia Será que eu devia cercar esse inimigo aqui? Essa mulher, será que ela consegue chegar até aqui? Consegue Será que eu consigo? Vamos lá Sobe aqui Acho que eu consigo, hein Será que eu consigo o normal? Eu preciso Ah, eu tenho que fazer o A marcha forçada aqui Vai ter que ser forçado Vamos lá E vamos cercar esse maluco aqui Derrota acirrada Você tá de sacanagem comigo, né? Não Não, 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 não Eu não acredito nisso Derrota acirrada, brother Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer um cerco, vai Vamos fazer um cerco aqui Que não tem essa, não Derrota acirrada Você tá de palhaçada, mano Jogo troll É por causa da Da guarnição deles Que é muito forte Aí o jogo trola a gente Vamos lá Esses caras aqui Eu posso simplesmente vir aqui Encercar os inimigos aqui Olha essa mulher aqui Vindo pra cima Ela não é uma ameaça Essa mulher aqui Essa daqui é Vitória acirrada Será que eu preciso lutar isso? Eu vou lutar, galera Vamos lá Pra gente perder pouquíssimos soldados Simbora Acho que é melhor A gente se posicionar Pra trás aqui Na moral Os inimigos vão pegar Aquela colina ali A gente acaba com eles Com flecha de fogo Não tem Não tem nenhum mistério Nessa partida Nessa luta aqui Vamos lá Aham Pra cá Pra cá Acho que pra cá Pra trás Não Vamos lá Se vier algo O inimigo encheu o saco A gente mete a porrada Ih, mano Os caras não estão aparecendo Eles devem estar atrás da colina Ah, as lanterninhas Estão aqui, né Será que eles estão ali em cima Ou estão atrás da colina? Vamos levar o nosso Vanguardista pra lá Ah, ele tá aqui Eles estão aqui Eles vão descer Atrás da gente Não adianta É, eles vão descer Atrás da gente Vamos vir aqui Com o nosso carinha Nível 3 Pra ele duelar Será que ele ganha Um duelinho, mano? Aquele duelinho bacana Vamos lá 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 Todo mundo pra frente Aqui Opa A mulher quer duelar comigo Putz, ela tem que ter na Cidade do Aço Não vai rolar Esse aqui duela comigo Esse aqui eu aceito Pronto Tem que ser covarde Tem que ser covarde Senão a gente se fode Vamos meio que se aproximar Dos inimigos aqui Porrada tá comendo aqui Já derrubei o cara do cavalo Bora, maluco Você vai tomar a jarretada Toma Já toma a jarretada aí, otário Ih, tá todo mundo indo pra cima Os caras tão vindo pra cima Não vou precisar eu ir pra cima de ninguém, não Vou aproximar os arqueiros um pouco mais aqui Pra eles atirarem melhor Será que eu realmente ganho esse duelo? Eu acho que eu apanho, hein Mas eu ganho o duelo Ahn Não vou aceitar, não Vou recusar o duelo Nossa, tá voando já As flechadonas de fogo aqui, mano Nossa As balistas tão comendo o rabo dos inimigos Nossa, ataquei fogo numa árvore Que que é isso, velho? Olha isso aqui, cara Taquei fogo no matinho Ou é Jesus aparecendo naquele mato Pegando fogo pra gente? Vamos lá Cerca aqui os inimigos aqui Deixa aberta pra charge de cavalaria, não Duelo vai acabar ali em cima Vamos lá, vamos charjar Uh, cavalariazinha Tchau Vem sim o duelo Easy Vamos lá Vamos charjar aqui Eles são fracos Eles vão tentar charjar pela lateral E vão apanhar Cadê? Eu já tô no meu cavalo? Tá, vambora Vamos bater nesses inimigos aqui Fraquinhos Vamos bater aqui Vamos bater aqui As vezes eu esqueço que o meu general é forte E dá dano pra caramba, né? Vamos tirar as flechas de fogo já Já chega Ataca essa mulher aqui Ataque ela mais Flecha de fogo mata, galera Essa é a diferença da flecha de fogo Flecha normal mata De fogo ela Causa dano moral, né? No inimigo Então é melhor usar flecha de fogo Ê, cacete É melhor usar flecha normal A de fogo não vai matar os caras Cara, essa mulher tá louca Olha ela aqui Vindo atrás da gente Tô tendo Tô tendo que Eu vou parar essa mulher aqui Vou matar essa mulher, cara Mulher chata Acho que acabou, né? Eu vou tentar derrubar essa mulher Pra ela não encher mais o saco Acho que nem ela generou É outro personagem Vamos tentar derrubar ela aqui Derrubou ela, maluco Ai, derrubou ela Derrubou GG Matamos Deu um bugzinho na câmera aqui, né? Engraçado A câmera tava mais acima A gente venceu o duelo Vencer duelos é sempre bom Cara, vai embora Eu não quero saber de você Me dá esse arco pros meus personagens Ela não tem camaradas e nem rivais Então não tem problema em matar ela Ou tem, né? Talvez Mais pra frente Eu acho que aqui Não tem mais um problema Essa daqui não vai tomar nada Ela é fraca Esse daqui talvez Esse daqui é um exército Mais ou menos Que tá vindo aqui Eu acho que o certo é marchar pra cá, né? Vamos continuar aqui Vamos dar replenish nas unidades Unidades normalmente, né? Curar elas Cadê a Sandren? Por que que esse território tá diferente? Tipo O lugar que era pra ser A divisa Ah, tá Era só bug visual Era impressão minha My impression Vamos lá Ficamos aqui parados Dá pra chegar até aqui Deixa eu ver Não dá pra chegar até o inimigo, não Eu vou cercar ele com dois exércitos, galera No próximo turno Vou comer a bundinha dele Eu não queria ser atacado com a guarnição junto, né? Isso é um problema Se ele me atacar com a guarnição junto Ele vai me ferrar Vamos fazer indústria Oficinas Privadas Pronto, comércio E tem esse exército pequenininho aqui Que tá chegando aqui Esse little one here Vamos lá pequenininho Eu vou deixar o pequenininho subir aqui Sem Sem me preocupar com Outras coisas a mais, não Não vou nem rushar nem nada O velho tá chegando aqui no objetivo O que que a gente pode dar upgrade aqui pra não se ferrar? O que que precisa de chá aqui pra dar upgrade? Nada? Vou dar upgrade nisso aqui Renda de comércio Tá bom E acho que eu vou passar o turno de novo E rezar pra não ser destruído aqui, né? Tem um exército grande aqui Se ele vier aqui e der suporte pra esses caras aqui Eu tô meio ferrado Deixa eu andar um pouco pra cá com a mulher Pronto Desse jeito fica mais difícil pro cara dar suporte pro aliado dele aqui A não ser que ele venha direto pra cá Aí vai rolar uma porradaria generalizada Vamos pular Aê Eles resolveram lutar com a gente Então parece que vai ser no campo de batalha isso aqui Visão de mapa É isso Vamos lá Olha isso, cara Filhos da mãe Ainda bem que a gente pode dar deploy com Como é que se diz? Ainda bem que a gente pode dar aquele deploy safado, né? Que é esse deploy aqui, ó A gente pega os bonecos e dá deploy desse lado aqui Desse jeito a gente pode dar um deploy onde ficam os reforços A gente pode até meter pedrada nos inimigos Vamos lá Vou fazer isso Enquanto isso Nosso personagem ali vai ficar com a cavalaria dele pra prender Prender o avanço inimigo Eu vou usar ele pra isso Vem pra cá Vou fazer aquela formação de caixa Que a gente tá Pronto Acho que aqui tá bom Não tem nem o que Pronto Se eu tiver que acertar o inimigo lá fora Eu vou acertar bem Não tem problema Faz aqui shield wall O resto aqui do lado é caixinha Formação de caixa É isso Caixa de mercado E esperar o reforço chegar Ah lá Ah lá os inimigos Vai todo mundo tomar pedrada, galera Vai todo mundo tomar pedrada aqui Eu vou destruir as balistas inimigas As balistas inimigas vão dar trabalho pra gente Tá chegando os reforços aqui Reforços de verdade O exército da paz Da paz é o caralho, né? Cadê geral? Já fica aqui as balistas aqui Nossa, os caras vão se trombar bonito, mano Já vem todo mundo pra cá já, maluco Já vem o exército aqui já Olha os caras vindo pra cima de mim Tadinhos Vambora Esse cara que eu mato Quatro, nível quatro Não, ele é muito mais forte do que eu Ele tem As habilidades melhores Eu vou usar esses cavalos Pra pegar aqueles arqueiros ali Tudo Matar a primeira balista, claro Vamos usar essa mulher aqui também Com os cavalos dela com o escudo E ir pra cima dos inimigos Pronto, aqui já foi Já era, já era balista Nossos inimigos fogem Não jogo Não Fiz merda, caralho Fiz cagada Fica aqui Eu confundi, mano É número três Agora já sai aqui Tá muito confuso isso aqui, velho Rapaz, tá uma confusão absurda Para de chamar pra duelo, porra Eu já bloqueei a duela aqui Vem pra cá Vamos vir aqui Vamos lutar aqui com esses inimigos aqui Meu Deus Para de me chamar pra duelo, porra Que bagulho chato, cara Eu vou colocar todo mundo aqui Pra meter flechada Enquanto isso Meu, não dá, mano Toda hora Vamos vir pra cá Essa mulher que eu vou usar Pra fazer essas coisas aqui Que é atacar os inimigos Pelas costas Os outros Os outros eu vou usar pra Pra fazer o estrago Bonitinho Meu Deus, cara Que negócio chato Toda hora Alguém pedindo pra lutar Ah lá, cara Não, peraí Recusa 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 a duelo Maluco Só não vou conseguir Recusar Com quem não consegue Recusar, né Vamos atacar esses inimigos aqui Pra não encherem mais o saco da gente Aqui a gente tá matando Vários arqueiros Tá dando certo a batalha Essa floresta Prejudicou os nossos inimigos Ela limitou muito a movimentação dos caras aqui E facilitou pra nós Que tamo atirando com balista E tamo comendo o rabo deles aqui Comendo o rabo deles com o farofa Ataca aqui Deixa todo mundo certinho aqui Pronto Já deixa a geral certinho Ataca aqui Ataca aqui Ataca esse sarqueiro Tá pegando fogo Maluco eu vou morrer Sai meus cavalinhos Vão embora daqui Boa Meu general conseguiu sair daqui Tá voando flash em todo mundo Tá dando certo aqui, galera Vamos deixar reto aqui todo mundo Todo mundo tretando aqui Vamos vim aqui com esse general aqui Com essa generoa a gente vem também Eles tão perseguindo logo Meu general mais forte, cara Cara dos cavalos aqui Vamos correr atrás dos inimigos aqui Que tão enchendo muito o saco Vamos juntar ele e a mulher num grupo só Pronto, eles são grupo 1 agora O grupo 1 vai fazer um estragão agora aqui É o seguinte Bate aqui A mulher Nossa, essa mulher fugiu aqui A Lady Xi Tadinha da Lady Xi, velho Porra, Lady Xi Bate aqui Não pode deixar chegar Não pode deixar chegar Se não, nós perde Não acredito, cara É muito inimigo, galera Vamos se aproximar mais do nosso combate aqui Que isso, cara A floresta tá pegando fogo É a batalha de Teutoburgo, mano Meus traumas do Império Romano estão voltando Maluca, essa floresta tá comendo nosso rabo aqui, cara Vamos vir aqui com o nosso general Vamos vir aqui Meter Meter flechada aqui A gente consegue fazer Vamos lá, fazer aquele bloqueio maluco Meu, a mulher tá presa aqui Ela não consegue andar Ela não consegue andar A personagem aqui Os mercenários fizeram todo mundo fugir aqui Por causa do fogo Aconteceu o que não era pra ter acontecido aqui Beleza, já tá todo mundo fugindo Vamos vir aqui no meio Que é o certo Vamos colocar lanceiro Vamos colocar lanceiro Em cima do general inimigo aqui Aí voltou geral aqui Maluco Que loucura Que loucura, velho, essa batalha Tá muito foda É a batalha de Teutoburgo aqui Vamos atacar aqui Vamos atacar essa mulher aqui Vamos tirar a evasão do cara Vamos lá Cerca o cretino aqui A chuva de flecha A chuva de flecha tá boa aqui, maluco Eu vou matar esse cara aqui Nossa senhora, velho Essa é uma das batalhas mais fodas que eu já vi Tudo no meio das árvores, cara Vamos pegar esse maluco aqui Acho que vai todo mundo fugir Ele não vai morrer, não Esse cara aqui tá morrendo também Nossa, ganhamos, galera Vamos lutar aqui Eu não tô acreditando Conseguimos, mano Se ferrou, maluco Eu vou até finalizar Aê, perdeu, otário Perdeu, cuzão Eu queria ter derrubado pelo menos um Liberta esse cara Vou libertar, vai lá Vou pegar dinheiro pra mim Ah, San Kuan me atacou Me atacou, covarde Por que que eu tenho uma puta vantagem contra ele? Por que que eu tenho uma vantagem contra ele? Por que? Deixa eu ver Eu deveria lutar ou não contra ele? Derrota corajosa? Se o jogo tá falando que é uma derrota corajosa Eu acho que a gente tem chance de ganhar Nossas unidades são melhores do que essas unidades dele A única coisa boa dele é machadeiro e arqueiro Cara, vambora Ok Eu acredito Eu acredito no seguinte aqui Eu acredito que se a gente ruxar A vantagem é toda nossa Dá aquela ruxada bem feita Vamos lá Esses aqui na frente Esses aqui do lado Esses aqui no meio Protegidos pela 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 nossa infantaria Arqueiros aqui Arqueiros aqui Lanceiro aqui E cavalarias na lateral Pra auxiliar na 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 defesa aqui Acho que é isso, mano Vambora E vamos Simbora Vamos ruxar pra cima dos caras Eu não sei porque que o jogo O jogo deu a entender Que eu ia tomar uma surra Por que será? Números Mas nossas unidades são melhores Olha que montanhas bonitas, galera Nossa Total War 3 Kingdoms Tá de parabéns A gente não para pra apreciar a beleza do jogo, né? Olha isso, velho Que jogo bonito da porra Se esse jogo tivesse seres mitológicos Ele seria ainda mais legal Ao invés de investir naquele jogo podre Do Total War Troy, né? Que eles investiram 3 Kingdoms mereciam um investimento melhor Agora que eu vi que eu não tenho Aquelas formações avançadas Com a Sandrine Ela no exército não tem Formações avançadas, não É uma pena Fadiga por calor Droga Tem esse negócio aqui também, né? A colheita Esse clima tropical Eles são tudo convergindo Aqui nesse meio Será que eu vou ter problema Com eles aqui? Ah, a Sandrine tem a habilidade Busca corações, né? Vamos testar essa habilidade? Vamos meter flechada em alguém Pra ver se funciona Acho que eu vou usar no próprio irmão dela, mano No próprio Sang-Kwan Pra ver se mata ele Vamos lá Ah, ela tá com o baú também Do comandante Que dá evasão pra comitiva dela Isso é forte pra caramba Esse baú Eu só me dei conta Do quão poderoso era esse baú Que se você passar o mouse em cima 100% de resistência corpo a corpo Isso é muito roubado Vamos lá, Sandrine Nossa, ela não vê nada daqui Vou mirar no Sang-Kwan Vamos ver se a gente dá dano nele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa senhora Metade da vida dele Cara, metade da vida dele, galera Isso é... Metade da vida do irmão, velho De novo Será que mata? De novo, vamos ver Caralho, tinha dado metade da vida como dano Atira, desgraçada Mano, ela tá... Ah, filha da puta Esse jogo é troll Jogo trolando Ah, eu só vou pra cima Se eu tiver necessidade de ir pra cima Deixa eu duelar com esse cara aqui E esse aqui Duelar com esse aqui Duelar com esse aqui Pronto, tem essa não E a gente acerta o Sang-Kwan Vamos vir mais pra trás aqui Ah, ah, ah O cavalo chargeou aqui, meu Esses caras são muito fracos, velho Eu acho que eu vou perder um duelo aqui Mas eu enfraqueci o inimigo, pelo menos Eu acho que o Sang-Kwan vai morrer, hein O Sang-Kwan tá morto aqui Ele não vai... Ele não vai tancar Vamos lá Eu vou matar você, Sang-Kwan Você vai morrer Ih, maluco Eu vou perder os dois duelos, cara Tá de sacanagem o jogo Tá, eu perco os dois... Eu matei o Sang-Kwan, beleza Não tem problema Agora eu fiquei mais forte Porque um aliado morreu aqui O bônus de duelo ativou No problem Ih, passou um aqui, velho Tá de sacanagem Oh, cacete Tá, não tem problema, não Maluco Tá todo mundo fugindo Tá, meus espadachins não são tão fracos Ah, meu Deus do céu Vamos dar um gun em área aqui Pum Eu tenho que ganhar esse duelo, Malu Caramba, mano Não acredito, cara Será que eu consigo acertar uma flechada no cara Durante o duelo Ou vai dar merda Dá merda, né Acho que dá merda Cara, a gente deu uma surra nos caras Durante o duelo Eu não acredito que a gente vai perder isso aqui Eu vou dar um dano em área aqui de novo Acho que pelo menos um duelo Mais um duelo a gente vai ganhar aqui Vai, 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 vai Dá um porradão, Sang-Kwan Boa, fez geral fugir Ganhando duelo Lembrando que esses caras aqui Têm habilidade corpo a corpo Esses, esses malucos aqui Eles não são pouca porra não Esses inimigos aqui Esses aliados não Ah lá, tamo ganhando, mano Que isso, cara De novo, chama da Fênix Pum Agora eu entendo porque foi tão difícil matar essa família, cara Essa família A Sang-Ren, Sang-Kwan Esses irmãos aqui Cacete, mano Nem acredito que a gente tá ganhando isso aqui Se ferrou, maluco Achou que fosse me vencer, otário Perdeu, vitória Você e teus reforços vão tomar tudo no... Foi mal Não vou xingar, não Vambora Vitória pírrica Ah lá Adiós, irmãozinho As três flechadonas que ela deu nele Mataram ele Bom Esse machado de batalha eu quero pra mim Eu vou matar você Meu irmão Cirurgião de guerra Beleza, o cara ganhou XP Saqueadores destruídos Nasceu mais um filho Pedido de independência Ah, o lugar aqui que é independência Um administrador visa a oportunidade de se tornar independente e formar a própria facção Ele solicitou o direito de formar um estado vassalo autônomo Mas continua ele servindo como súdito leal Uai Eu teria mais um vassalo? Eu vou conceder Concedido Pronto, agora eu tenho um vassalo Legal, mano Agora eu tenho um vassalo bem aqui Foda Foda O meio agora não é mais responsabilidade minha Legal Agora eu tenho um vassalo aqui Acordo comercial, GG Aê Que foda, velho Que foda Essa mecânica Gostei Ah, eu ganhei vários itens aqui, mano Porradaria cantou, galera Vamos fazer o seguinte Ah, esse cara foi o cara que vazou, né Que virou meu vassalo e vazou Ah, vamos lá colocar esse maluco aqui Tem que ser gente da família, porra Pronto, tem que ser gente da família pra cuidar dos lugares Vem pra cá Pronto Gente da família O foco da facção é nepotismo Ah, é o seguinte Eu não vou nem botar ninguém pra fazer tarefa Cadê você? Xixi Ah, esse cara aqui, mano Olha que idiota Eu vou atacar ele Derrota corajosa Bom, galera É o seguinte Eu vou deixar esses caras passando fome A gente vai vencer esses caras no próximo vídeo Mas primeiro Deixa eu fazer umas paradas aqui Ué, alguém morreu aqui? Algum general meu parece que morreu Ah, não Ele foi o cara que virou Ele foi o cara que virou independente, né É, esse cara aqui Ele foi o cara que resolveu virar independente Ahn Vamos vir aqui agora Tomar esse lugar aqui pra nós e acabar com o Sanquan Adeus, Sanquan Ele morreu? Ele foi capturado? Nem apareceu, né Vamos pegar aqui agora um especialista com arma de cerco e tudo Tem que ser um cara com bastante tiro Flecha Um cara que queira a morte do inimigo Esse cara aqui, ninguém gosta dele Vamos pegar ele Olha esses arqueiros Esses arqueiros são horríveis Vamos lá Arqueiro Onix Onix Lorenzone E pronto Três catapultas Três arqueiros GG É isso, mano Conseguimos Conseguimos, galera Conseguimos, cara Conseguimos Agora a gente manda esse maluco aqui pra cá Esse índio que tá É nosso aliado pra cá E ele protege essa região aqui, mano Nossa, eu não acredito, cara Esses inimigos aqui estão enchendo nosso saco, né Meio que não foi embora a mulher ainda Vou acabar com essa mulher aqui Pô, tá enchendo o saco Vai embora, filha Pronto, morre de uma vez Já não enche mais o meu saco, não Fica de boa aí, por favor Eu vou te soltar Não vou te matar, não Melhor soltar ela do que matar Porque senão dá merda Vamos dar upgrade aqui nesse negócio Bom, próximo vídeo a gente continua destroçando a Lady Wu, né Ah não, galera Tem um cerco aqui ainda Eu quase encerrei o vídeo Sendo que tem um cerco pra gente terminar aqui Pronto, é nosso Rapidinho, peraí Deixa eu tirar a marcha forçada aqui Pronto, a gente não vai começar mais a batalha cansada GG, mano Tomamos o porto dela Uma vez que a gente tiver acabado com a raça da Lady Wu Ela não vai mais ser um problema pra nós durante a campanha Nossa, a gente tá muito forte, cara Uma vitória atrás da outra, mano Bom, é isso, galera Não tem mais nada aqui pra fazer? Acho que não Eu vou encerrar por aqui, mano Tomamos toda essa província aqui É nossa A Changsha Vamos botar a ordem pública na bagaça aqui E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai terminar de destruir a Lady Wu Só falta só esses territórios aqui dela Falou! E aí